Ok? Beleza, pessoal? Então agora eu vou dar continuidade, só mostrando umas coisinhas a mais para vocês aqui. Vamos supor que eu quisesse ter mais dois, três tipos de atributos aqui, apenas para título de conhecimento. Vamos supor que eu quisesse ter lá uma variável, eu vou criar um aqui agora, preveite, doble. Vamos supor que eu quisesse ter aqui o salário, saber o salário da pessoa, enfim, por algum motivo eu quisesse saber o salário dessa pessoa, ok? Eu vou, e também, e mais dois aqui, preveite uma variável, então agora, para me armazenar, por exemplo, a data de cadastro desse cara, certo? Então eu posso supor aqui, então, o tipo vai ser tipo date, tá? E daí aqui agora eu vou colocar, então, o, sei lá, data de cadastro. Isso é uma coisa, assim, muito importante, né? Agora, é claro que a gente precisa estar importando aqui, uma biblioteca aqui, deixa eu ver aqui. Java, útil, date, beleza? Ok. E agora, vejam que o salário que eu criei aqui em cima, ele está só dizendo que não está sendo usado, por isso ele está sublinhado aqui. Porém, o data de cadastro, ele está, realmente, isso aqui está cunheiro, por quê? Porque a anotação para o Ibernate chama-se temporal. Se vocês virem aqui, olha, vejam que ele já está dizendo aqui, o criar anotação temporal, vamos dizer que sim. Agora, vejam que ele já colocou aqui a anotação aqui de temporal, certo? E aqui, vejam que ele já trouxe aqui a minha classe temporal type dentro do JavaX Persistente. E aqui, então, eu tenho algumas opções, ó. Tem aqui o date, time, time, stamp. Então, se quiser, assim, ó. Se quer simplesmente a data, escolhe date. Se tu quer simplesmente a hora, escolhe, escolhe a time. Se quer data e hora, então, time stamp. Então, por exemplo, aqui poderia ser time stamp, certo? E aqui, o ideal é, para não ficar muito grande, a gente fazer isso aqui, tirar ele daqui e mandar importar a biblioteca lá em cima. JavaX Persistente temporal. Ele já vai importar a minha biblioteca lá em cima, certo? Então, data de cadastro. Eu vou criar mais um aqui, mais um private. Deixa eu botar date aqui, para, por exemplo, sempre ter, né, a questão de data de nascimento. Então, eu vou botar aqui data de nascimento. Para ficar bem claro, data de nascimento. Ou seja, a gente está deixando bem explícito aqui que é uma data de nascimento, certo? Então, aqui eu vou mandar criar anotação temporal, certo? Ele já cria com o pacote todo aqui. E aqui, para ele aqui, eu vou escolher simplesmente date. Esse aqui está ok, certo? Beleza, eu já tenho aqui isso aqui criado. Agora, pessoal, veja que o salário, eu não criei aqui a anotação para salário. Então, vamos criar uma anotação aqui para salário, certo? Então, para isso, simplesmente vamos colocar aqui a anotação, então, column, né? Aqui eu uso o column normal. E aqui dentro, então, além de name, que vocês podem estar colocando, se quisesse mudar, por exemplo, valor do salário, por exemplo, se quisesse ter isso. Mas isso aqui é só a questão, então, se quisesse. E aqui tem o precision, né? Então, vamos botar aqui duas casas decimais aqui de precisão, que você pode estar usando para salário, certo? Vamos mudar, gerar aqui os nossos getters e os setters aqui para todos eles. Vamos dar a selecionar tudo. Pronto, já gerou aqui todos os getters e todos os meus setters. Beleza, vamos gerar, então, aqui agora... Onde é que nós estamos aqui? Vamos gerar aqui a tabela aqui no banco. Vamos ver o que foi que ele gerou aqui. Olha só que interessante, pessoal. Ele já criou aqui o valor de salário, certo? Já criou a data de nascimento e já criou a data de cadastro, certo? Então, são tudo informações aqui que você pode estar visualizando aqui. Deixa eu ir já lá para o banco de dados. Deixa eu atualizar aqui. Ah, claro que agora eu não tenho mais nada aqui dentro, né? Deixa eu só inserir um novo aqui. Então, pessoal, foi só com o objetivo de mostrar algumas coisinhas a mais aqui para vocês. Então, objeto, pessoa, pontos. Pode estar aqui setando aqui todos os registros aqui, né? Aqui é a data de nascimento, data de cadastro e salário. Deixa eu botar aqui, sei lá, 200.45. Ah, não precisamos nem testar muita coisa aqui. Deixa eu só gerar aqui a minha tabela aqui lá no banco. Tá? Vou gravar agora essa informação aqui. Tá, gravou. Nós vamos ver lá no nosso banco de dados, então. Vou visualizar que está aqui, ó. 200.45. Ou seja, está funcionando, então, isso aqui perfeitamente. Data e horas. Só que a questão de estar adicionando aqui vai funcionar, então, perfeitamente. Veja, pessoal, como é simples, simples, simples. Depois que tu pega o fio da meada, isso aqui, agora o resto vai embora, né? Beleza. Então, pessoal, até a próxima aula. Um abraço e tchau.